E aí, pessoas, bem-vindo a mais um vídeo do Archive, com a menina e o zoom normal que nos recebendo, porque eu ainda não li as historinhas do evento. Mas vamos lá, que o vídeo de hoje é meio grande. Vou estar falando do evento, vou estar falando das personagens de banner, personagem gratuita e reclamando um pouquinho dessa rede aqui. Então, vamos lá para o assunto mais importante, que é as personagens que está tendo em Hate Up. A gente tem aqui a menina Alice Maid e a menina Toki Coelhinha. Começando com a Alice Maid aqui, que não é o assunto principal de todo mundo. Vamos lá. Para começar, a Alice Maid dando azul, vida vermelha, basicamente foi feita para o Shirokuro, né? Ela é uma Striker e vai ser a DPS do time. Para as skills dela, a EX dela custa 4, vai dar 1.128% de dano para um inimigo só, né? Talvez, dependendo de quem você esteja olhando, você pode estar achando que isso aqui é um valor baixo, mas vale lembrar que o ataque da menina Alice Maid é completamente gigantesco. Então, esse multiplicador aqui dele é bem alto. Se você olha o ataque total que ela tem, com as coisas upadas e tudo mais, e compara com as personagens que tem ataque parecido, é fácil, fácil. Isso daqui é, tipo, pelo menos uns 40% mais forte que as EX que você encontra por aí. Sem falar que o custo é 4. Normalmente, das vezes, os personagens são, tipo, 5 ou 6 para cima. Então, é uma EX bem forte, principalmente por causa do ataque gigante que ela tem, porque ela vai dar nome demais. A base da menina Alice, né? Ela vai aumentar o dano efeito vazio dela a cada 15 ataques que ela der, né? 15 ataques normais. E também vai bufar o ataque, dura 40 segundos. Esse aqui é uma skill muito forte. 5.0 deve ser o buff de basic skill mais forte que existe no jogo. Só que tem um problema, a condição de ativação. Então, 15 ataques parece pouco, mas é demais para a menina Alice por causa da arma que ela usa. Ela usa a Ryugan dela lá, aquele canhãozão gigantão. E aí, para ela dar esses 15 ataques necessários para a skill dela, ela precisa de 65 segundos. Então, nas raids que normalmente duram 4 minutos, o primeiro minuto ela não tem esse buff. Esse buff é muito importante para ela, porque é um buff super forte, gigantesco. Então, é basicamente, isso é uma skill super forte, mas que infelizmente tem uma ativação horrível que vai demorar para ativar e depois que ativa ela não consegue aproveitar durante a duração da raid inteira, né? Porque nesses 4 minutos, duas vezes ela vai ter a duração completa e na terceira vez que ativar ela vai ter, tipo, uns 100 segundos no máximo, talvez até menos com esse buff que ativa. Então, é uma tristeza por causa disso. Se você buffar a velocidade de ataque dela, pode ajudar, mas aí você tem que fazer as contas para ver se vale a pena tirar um personagem que está dando dano para ativar a velocidade de ataque dela, para pegar esse buff dela aqui. E na maioria das vezes a resposta é não. A passiva dela aumenta o dano crítico, 26,6%, o valor padrão. E no UE40, ela ganha o flat de 3.800, que é normalmente um valor mais alto, né? Que os outros valores que você encontra por aí. Então, você pode ter certeza que o dano crítico dessa menina vai destruir tudo. E a sub dela, cada vez que ela dá alvo em... Para começar, explica que a raid gun dela só é single target agora, porque a Alice normal, o tiro dela atravessa os inimigos. Aí, aqui está falando que o tiro dela não atravessa mais, se dá ao inimigo. E toda vez que ela acerta um hit, dá 30,1% de dano de eco. E essa sub aqui é horrível. Para começar, como eu disse, a menina Alice ataca muito devagar. Então, por exemplo, 15 ataques aqui, 65 segundos. Então, esse aqui procurou 15 vezes em 65 segundos. Isso é horrível. Essas skills aqui de eco, normalmente, são úteis para personagens que têm disparo em rajada, né? Ou que têm uma EX que tem bastante hits. O negócio é o seguinte, a EX da menina Alice só tem um hit. Esse 1.128% aqui é um único hit só. Se criptou, ela dá o dano absurdo, se não criptou, perdeu o dano inteiro da EX. Então, é 0 ou 800. Aí, basicamente, a sub aqui é bem bostinha. E aí, o que vale falar da menina Alice? Se eu não me engano, ela é a personagem de dano azul com maior dano do jogo. É completamente sano os números que ela consegue chegar. Então, se você deu sorte de pegar ela, mesmo se ela não estiver nos modos com o dela, o dano dela ainda vai ser muito bom, tá? Eu não creio que você vai se arrepender de investir nela, mas o negócio é, você tem que investir bastante. Você quer, tipo, pegar o reparente desse daqui, você quer que tá no máximo, você quer que tá no máximo, você quer que tá no máximo. Você basicamente pode ignorar. E aí, que vem o caso. A Alice é tão boa em dar dano, que ela sofre de um problema meio grave. O que que acontece? Esse jogo tem um limite de dano em que um único disparo consegue alcançar, que é 4 milhões. Acontece que a EX da menina Alice, quando Krita, e ela está super bufada, consegue dar mais de 4 milhões de dano. Só que o jogo não registra isso. Então, basicamente, a EX dela nunca vai conseguir atingir o dano máximo possível. Ela vai estar sempre travada em 4 milhões. Aí você pode estar pensando, poxa, 4 milhões de dano é bastante. Até que é. Só que, né, quando você olha o setup todo que é necessário pra Alice pegar isso tudo, o dano que ela tá perdendo por atingir esses 4 milhões, dá uma tristeza no coração. Mas é basicamente, isso é um personagem forte pra dar dano. E vai ser muito boa se você não tem outros personagens azuis. Mas se você tem, dá pra esquivar ela. Eu dei 10 expulsos em cada, como eu tinha dito no meu planejamento. Peguei uma personagem nova. Depois eu dou uma olhadinha só pra mostrar quem que eu peguei. Mas, infelizmente, foi só tristeza. Não peguei nenhuma das duas, não. Próximo agora, a menina Toque Coelhinha. Toque Coelhinha. Dano vermelho. Vida vermelha. Foi basicamente feito por Kiten. Mas dá pra ser usado em outros locais. Bora lá. A EX dela. Custa 2. 1045% de dano em um inimigo. Isso aqui é um multiplicador alto. Você pode estar pensando, puxa, é praticamente o meu multiplicador da menina Alice. Mas vale lembrar que o ataque da Toque não é tão gigante quanto o da menina Alice. Então é por isso que o multiplicador dela é facilmente nesse nível aqui. Mas basicamente vai ser um dano bacana e tal. Mas isso aqui é uma skill que você basicamente vai estar usando somente pra remover o escudo do Kiten. Porque é uma skill que tem 24 kits, se eu não me engano. E o escudo do Kiten no Torment, acho que ele precisa de 15. 15 ou 20, mas acho que é 15. Então isso aqui foi basicamente feito pra remover o escudo do Kiten. Fora disso, nas redes vermelhas, normalmente a Toque não vai estar lá como DPS. Ela vai estar como suporte. E o motivo disso é a basic dela. Ela vai dar um dano de quase 600%, que é um multiplicadorzinho bacana, pra um inimigo a cada 40 segundos. Mas a parte importante é que ela reduz a resistência de dano crítico deles por 30 segundos. Optami é bacana, né? 40, 30. O problema é que a primeira ativação demora pra acontecer. Aí ela é basicamente uma Izuna de verão, só que mais lixo. Mas não... é bacana. Tipo, se você pegou, é bacana isso daqui, porque dá pra você usar em toda rede. Toda rede que não mata ela, dá pra ser usado isso daqui. A passiva dela aumenta ataque, e no E40 ela ganha velocidade de ataque. Como eu disse antes, ela não vai ser sua DPS principal, então se você quiser pegar pra ela ajudar no dano do time, é bacana. Principalmente velocidade de ataque, porque normalmente você não vai estar querendo usar EX dela. Então mais velocidade de ataque é melhor pra ela. Já que ela não vai depender do dano da EX, os ataques básicos dela saindo mais rápido, significa mais dano. E a sua vida dela, quando ela usa EX, ela vai ganhar o... efetividade de dano vermelho por 20 segundos. O número é bacaninha até. A duração é meio pequena. Mas considerando as rotações que a gente tem hoje em dia, se você tiver afim de usar ela pra dar dano, isso aqui tá praticamente pra ficar ativo permanentemente. Mas não é algo que eu recomendo muito, porque o principal motivo de você pegar a token pra ela, vai ser a basic dela. Tipo, você pode deixar isso aqui no 10, isso aqui é level 1, level 1, level 1, e ela vai estar praticamente funcionando em 90% da funcionalidade dela. Só vale lembrar que você vai querer upar as estrelas dela, pra ir nascer de stormings e essas coisas, porque senão ela não vai ter HP pra sobreviver aos bosses. Então, se você pegou ela, dê detalhe nisso daqui. Agora, vamos falar da personagem gratuita do evento. Temos aqui a special gratuita do evento, a Yuzu de empregada, né? E ela é uma special que foca em dano ao E vermelho. E na minha opinião é muito boa. Mas vamos lá. Esses dela custa 5. A minha aqui tá level 1, tá? Mas eu já mostro os zumbos em level 5, né? Ela vai dar dano em um círculo, que é um círculo bem grande até. Basicamente, o tamanho normal que você espera de um círculo. E nessa área, depois que explodir essa explosão com esse dano, as bordas do círculo têm um alcance extra e ela vai dar esse dano na parte extra. Só que o que acontece? Esse dano aqui, da parte extra, é somente se essa parte que já atingiu o inimigo. Senão, ela vai dar esse dano aqui. Então, bora lá do começo, que eu acho que a explicação ficou bacana. Ela vai dar esse dano em círculo e vai ser a primeira explosão. E aí, ela tem uma segunda explosão que vai ser na área em volta do primeiro círculo, que dá esse dano também. Mas, se o inimigo já foi atingido pela primeira explosão, ele recebe este valor ao invés disso. É basicamente pra não ser como a Rebic funciona. Eles não queriam que a skill dela funcionasse que nem a da Rebic, porque o multiplicador dela é bem mais alto que a da menina Rebic, né? Sabe? Que, tipo, você tá lá no reiro, mira a Rebic bonitinho, pega cinco explosões e aí o dano dela é insano. Basicamente, isso aqui foi feito pra Yuzu não fazer isso, né? Pra mostrar aqui os valores da menininha Yuzu, bora no site bom, skill.gg. Esse daqui é o dano dela. Esse aqui é basicamente, praticamente 90% de aumento no dano que ela tem no level 1. E a explosãozinha ainda tem um dano bacana, um multiplicador bacana. Aqui tem os alcances e tudo mais aqui embaixo, né? Ela tem 1.000 de alcance de coisa. A explosão tem alcance de 150 a partir do centro, então é 3 metros o círculo. E aí depois, em volta desse círculo aqui, ela já tem mais de 100 de alcance pra explosãozinha menorzinha que acontece depois. De volta pra dentro do jogo, pra vocês não ficarem sem som de fundo, a basic dela, ela vai dar dano dentro do círculo a cada 30 segundos. O modificador é meio chitinho. E o tempo de ativação também não é lá essas coisas, mas é dano de graça. Então isso aí depende do quanto você dá valor a isso. A passiva dela aumenta o dano crítico. E a passiva do E50 aumenta a chance de crítico. Isso aqui não é tão bom, tá? Porque chance de crítico é uma mentira. Ainda mais porque ela já tem relógio pra estar ajudando ela. Aqui aparece. O crítico dela é meio baixinho, então no caso dela até vai ajudar bacana, mas não diria que é prioridade. E a sub dela é o padrãozão de aumento de ataque dos aliados, né? E o que que a minha opinião dessa menina aí usou? Minha opinião dela é o seguinte. Você devia ir lá no evento e dar refresh. Pode vir que eu tô dando sem refresh de ar, porque essa personagem é muito boa. É uma das melhores gratuitas que a gente já recebeu, né? Principalmente pra quem viu a minha sofrência que foi no XZ, aonde eu não tinha mais personagem pra usar que tinha uma precisão decente pra acertar os bichos e dar dano. E a menina Iuzu tem a precisão suficiente pra estar acertando o XZ. Ela tem até precisão pra estar acertando no Greg. No Insano pra cima, isso aqui não é 100% de acerto, mas do extremo pra baixo é. Então dá pra você usar ela no Greg também, que vai estar vindo. E o multiplicador dela é bom. Com o valor de ataque dela, ela consegue pegar uns 5 mil de ataque, basicamente, depois que você termina de equipar ela bonitinho. Então ela vai estar dando um dano bacana. A explosão dela, infelizmente, é um hit só aqui. E aqui é outro hit, então tecnicamente dois hits. Não é a melhor coisa do mundo, seria melhor se ela tivesse mais hits. Mas ela não foi feita pra bater no XZ, então já dá pro gasto, né? Isso daqui é dano em área gratuito pra estar te ajudando lá também. Mas basicamente isso, ela é uma personagem muito boa, ela é gratuita, aproveita pra armar ela. É uma tristeza aqui que a vida dela é roxa, e ela nunca vai tomar dano. Sério, eu fiquei muito foda quando vi ela. Quando ela foi anunciada na era, eu falei, poxa, vida roxa é uma striker? Caraca! Aí sim, quando vi ela é uma espécie, eu falei, não é possível. E ela é fofa, a animação dela também é muito bacana, tá? Faz um favor pra si mesmo, pega todo o refresh do PVP aqui, vai lá no seu negocinho de PVP, vai nisso daqui, dá refresh, pega essa energia tudo aqui, porque a minha não usa o vale. Mas não apenas, ela é completamente, incrivelmente forte, vale a pena ser farmada, o evento também vai te deixar rico. no vídeo passado, pra quem viu, eu tava pobre dos créditos, tava com 20 milhões, assim, se copiar, né? E eu já tô com 40 milhões, olha que eu pei bastante coisa por aí. Por quê? A recompensa desse evento é incrível. Falando aqui da loja Rapidão, é basicão, né? Livros, sempre importante pegar. XP, eu não recomendo você tá farmando nessa moeda em especial, porque você vai querer farmar a moeda da Yuzu, e essa recompensa da Yuzu também te dar um XP. Então isso aqui não é prioridade, na minha opinião, você pode ignorar. Eu gosto de colecionar esse daqui, mas eu não recomendo vocês pegarem. A compra de presente é bem interessante, porque, dependendo do quanto você crafta, já que tá chegando os equipamentos únicos das personagens por aí, você quer pegar o bonde 25 pra tá pegando o buff final, né? Então pode ser interessante de comprar. Eu tô decidindo ainda, mas provavelmente vou pegar dois desse daqui, né? Porque é um presente roxo. E esse bobeio eu devo estar pegando esse aqui também. Mas é isso aí de cada um. O material também depende de você. Como eu já jogo desde o começo do jogo, eu tenho eles de sobra, então não vou estar pegando. Na segunda loja, XP de que momento você pode ignorar. Isso daqui você vai querer comprar tudo. Isso daqui é que nem na outra loja, depende a quanto tempo você joga. O meu já é desde o lançamento, então eu tô lotado deles, não tem muita habilidade. Esse aqui eu vou pegar só porque eu coleciono, né? Mas não recomendo também. E aqui mais presentes. Agora a parte mais importante mesmo é a moedinha final, que é essa aqui do minigame. A gente vai estar jogando... Eu não sei qual que é o nome do jogo, qual que é o nome do gênero desse jogo basicamente, mas... Se você já jogou Ark Hero, é basicamente o mesmo jogo. Você tem 10 salinhas diferentes, você vai passando com a Alice ou com a menina e o Zu, né? E aí quando você vence, você ganha recompensa demais. Eu não sei por que eu saí de lá, mas basicamente tá aqui. Difícil e normal, tem as mesmas recompensas. E idealmente, você quer pegar tudo, né? Você quer vencer isso daqui. E cada sweep que você der, XP, XP de equipamento, equipamento aleatório, dinheiro demais e dois fragmentos da Yuzu. E isso daqui é muito bom. Vai te deixar rico, vai te dar fragmento da Yuzu, vai te dar XP. É um evento muito bom de você estar se farmando. Então eu recomendo para você agrair isso daqui. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu consigo conseguir moedinha suficiente para fazer uma run disso daqui, só para mostrar como é que é. É, consegui energia para conseguir as moedinhas suficientes, mas deixa para o final do vídeo eu falar da raid, reclamar, né? Na verdade, da raid antes. Que aí, fica de bônus só. Então, tira o curutão aí, dificuldade de torno. E a dificuldade de torno, na minha opinião, é melhor que a insana. Por que que acontece? Na torno, as bombas que a Shiro lança não são mais de RNG. A diferença, né? Que por causa disso, tem uma bombinha nova. Que é... Deixa eu ver. Essa bombinha aqui, Stick Bomb. Ela vai no seu personagem mais próximo e vai grudar nele. Então, basicamente, ela nunca vai errar. Felizmente, o dano dela não aumenta com o tempo, né? Então, é bem provável que se ela tiver grudado em alguém com vida vermelha, a pessoa morra. E o que acontece? Pra você escapar dela, a personagem, basicamente, tem que estar num cover e aí ela dá aquele dodge de cover. Então, você vai ter que upar a Himiko. Himiko, na verdade, não é Himiko. Himiko. E a Shizuku, né? Você vai ter que usar as duas, infelizmente. E, idealmente, você quer matar a fase de Shiro em dois times ou menos. porque a gente ainda não tem uma terceira personagem pra pôr barreira, se eu não me engano. A terceira personagem que faz isso é a Minori de verão foi a Memori. Então, realmente, não lembro do nome desse menino. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho essa infeliz aqui que ela me espocou. Vamos ver. Essa daqui é Memori de verão. Ela é uma espécie que coloca barreira e que nem a versão normal dela, ela foi feita pra Shiroku. Aí, ela vai ser a terceira pra estar te ajudando no Shiroku. Mas, por agora, você está preso com a Shizuku e com a Himiko e se você não matar a Shiro em dois times você está meio ferradinho. Mas, o que acontece? Por que que eu não gosto dessa raid se agora ela não tem mais a RNG e está muito melhor? O meu problema com ela é como a Kuro funciona. Por que que acontece? Pra quem já jogou a raid, já viu as estratégias de vencer a Kuro rápido, é basicamente você colocar duas ou três personagens em um ponto no mapa onde os ataques da Kuro nunca vão te acertar e deixar elas lá batendo. O problema é que isso daqui é um jogo de telefone. Como raias você vai conseguir fazer movimento preciso no mapa com seus dedos gordos onde você não enxerga onde exatamente você está apontando. E aí fica, você tem que, se você quiser fazer essa rede sem sofrer muito, sem se descabelar, você basicamente tem que estar num computador e num emulador. E esse jogo não tem um cliente pra computador então é só no emulador mesmo. Você vai ter que ter um computadorzinho que consegue rodar isso daqui, pelo menos 6 de RAM pra ir pro emulador rodar de boa. E aí pra que então o telefone tá ferrado, tá ligado? Você vai ter que sofrer se você quiser fazer isso aqui no Torment. Vai ter que ir lá resetando pra ter a izuna mover direitinho e se você moveu um pixel errado reset, você perde. E essa é a minha reclamação basicamente com o estilo do Torment. Se não fosse isso eu diria que essa rede ficou muito melhor porque o RNG das bombas era um co e agora não é mais RNG, é padrão. Então você olha em qualquer padrão posiciona os seus personagens direitinho e aí eles vão ficar desindo as bombas. A única que você vai ter que se preocupar é a bomba que gruda lá e tudo mais. Mas é tranquilo com ela. Por muito pouco essa rede aqui virou boa. Por muito pouco, né? Fora isso, como é que tá o Torment desse troço? Até ele mais de 20 clears se não me engano a gente tava chegando perto de 30. E tecnicamente falando não é uma rede difícil você pegar as pessoas mais no topo aqui tipo, são 4 times principais e aí se você não matou você taca um time botthrow lá pra ir matando. Mas a rede em si não é difícil o problema mesmo na minha opinião é além de você ter os personagens claro que é o mínimo é você executar as estratégias porque perfeição de pixel é um pouco. Mas agora que eu falei isso em resumão as personagens novas são boas, né? dependendo do que você tiver na sua conta você pode até esquivar elas depois dessas daqui vai vir a Reiza vai vir rerum da essa Azusa que é muito boa e limitada e vai vir os 5 banners das personagens escorpos Gregorius então se você quer fazer o Greg você vai ter que pegar um monte delas mas basicamente isso daqui e o banner dessa Azusa na minha opinião são os últimos banners que vale a pena dar pool fora isso só lá pro verão aonde vai estar vindo umas personagens muito fortes então bora lá vou estar demonstrando aqui a dificuldade difícil eu vou jogar com a menina Alice porque eu tô com falta ainda de ter como missão de fazer jogar com ela e tem a menina na minha opinião a menina Alice é melhor porque parece pra mim que ela ataca mais rápido mas eu acho que é a mesma coisa e tem uma personagem secreta que pra você desbloquear é só você usar o Konami Code pra quem não sabe qual que é cima, cima baixo, baixo esquerda, direita esquerda, direita e não funcionou que coisa estranha esquerda, direita isso vamos lá com muita calma por que raiz não tá funcionando tá, basicamente é um personagem secreto faz o Konami Code que você libera ela joguei o seguinte eu não vou estar falando muito porque eu só preciso prestar um pouquinho de atenção mas o importante é você não ser acertado não liga muito da personagem tá acertando ou não os tiros é só você desviar o projeto de perfuração dos melhores buffs provavelmente o maior buff você consegue pegar o que acontece a personagem ataca sozinho automaticamente mas tem um esquema toda vez que o disparo dela acontece você dá um toquezinho pra fazer ela dar um passo seja pra frente ou pra trás isso vai resetar a animação dela fazendo com que ela atire mais rápido aí isso vai te ajudar demais se você ter sentido que o personagem não tem dano suficiente e tudo mais aí você faz isso aqui e ela vai estar matando os bichos mais rápido aumento de ataque é sempre bom esse daqui de refletir nas paredes é bom se você já estiver com esse daqui não pega ele sozinho só pega esse aqui se você acha que vai ter sorte de pegar esse porque na maioria das vezes esse daqui não é muito bom porque o mapa em si não é favorável pra esse tipo de ataque no outro jogo que eu jogava o arqueiro aquilo lá das diagonal era bom porque normalmente você queria grudar nos inimigos com a sua velocidade de movimento e aí você acertava todos os tiros de uma vez mas esse daqui não é muita vantagem de fazer até porque a velocidade de movimento das personagens é bem baixinha e você não quer arriscar tomar dano também então não recomendo procura sempre as coisas mais básicas com o Anami é um aumento de danos simples e tudo mais você não vai se arrepender tem um tempo ali em cima também pra quem reparou mas você não precisa se preocupar com o tempo porque mesmo se você jogar super devagar tem tempo demais é tempo suficiente pra você estar matando seu inimigo sem ter que se preocupar muito primeiro boss aqui esse boss aqui muda na dificuldade normal na dificuldade difícil se você ver na normal ele tá sozinho se você ver na dificuldade tem seus coleguinhas o importante é não ter nenhum sniper porque o tiro dos sniper é mais rápido que as bichinhas aí pode te pegar desprevenido no momento que você não estiver prestando atenção e acabar te matando o projeto duplo aqui também é muito forte ele reduz um pouquinho o dano básico do seu tiro mas adiciona um segundo projeto que praticamente sempre acerta então é muito melhor dígito de bobeira o importante é só desviar não liga muito pra estar acertando ou não os inimigos o importante é só desviar mesmo porque aí uma hora eles morrem e aí você pode matar o resto sem problemas não pegue isso aqui uma terceira vez não vale a pena se você tivesse uma escolha pode até pegar mas normalmente não pegue porque o terceiro disparo a distância entre os tiros vai ficar meio estranha a redução de dano vai ser muito grande então você não acertando os três disparos certinho você provavelmente vai ter desperdiçando dano você vai acabar perdendo dano em total esse bichinho aqui é um dos melhores lugares pra você ter o perfuração porque senão eles vão poluir a tela aí eles começam longe de você na fase então dá tempo de você ir matando eles desde lá de trás vale lembrar também que sempre que você entrou na sala não dá pra ver a saída já aqui em cima da tela significa que vai ter duas waves de inimigo que é um quarto grande aí eu recomendo você ia nunca ir pra frente sempre fica no comecinho mesmo pra você pegar as posições boas pra estar disparando cuidado no chão né que tem uns spins aqui estende a aranha pra você ficar mais devagar os spins te dão dano no hard os bichos te dão pelo menos o dobro do dano então você tem que tomar muito cuidado outro boss ó bobeei 120 dano por dispara um já dois disparos vai um quarto da vida morrer me matam morreu agora a última fase depois você é a boss final esses robôzinhos aqui são meio chatos também porque os que chegam perto de você tem duas metralhadoras então eles pegam um disparo meio chatinho de você estar desviando recomendo na segunda você puxar eles pra um canto só que aí fica mais fácil de você desviar porque eles vão estar atrás de algum objeto tentando disparar em você e vão estar errando ataque speed e agora a boss final a boss final não é um problema se você matar ela antes dela começar o ataque especial dela final não porque ela começa a disparar uns tiros que ficam repetindo parede e são cor é isso aqui toma cuidado pra você não ir pra cima dela porque ela vai dar um disparo de 12 se você for pra cima dela é isso daí é só você tomar cuidado fica aqui no fundo que ela não vai ser problema 4 minutos matou perdeu um monte de coisa um monte de equipamento e vitória as missões aqui são bem simples basicamente joga 3 vezes com a Alice joga 3 vezes com a Yuzu vence uma vez no difícil e fora isso é só você dar sweep aí você faz todas as missões do negocinho aqui depois que você fez uma vez porque não dá aumento de recompensa não consegui mostrar personagens secreto não sei por que que não funcionou mas é cima cima baixo baixo esquerda direita esquerda direita e você consegue selecionar ela não sei porque que não deu mas na hora que vocês descobrirem ela vai ser engraçado e é basicamente isso pra quem tá dando pull eu desejo sorte mais cedo que eu ia gravar e eu ia dar mais 20 pulls aqui porque tava no momento em que eu ia conseguir um 3 estrelas com certeza absoluta mas esse momento já acabou então não vou desperdiçar essas pulls quem sabe uns dias pra frente na hora que der outra certeza de 3 estrelas eu desço essas pulls e a personagem que eu peguei ali é é uma personagem bem útil pena que ela não veio mais cedo menina cani coelhinha já deixei essa score dela no máximo poxa onde você tava quando o gosto tava acontecendo hein bichinha mas é isso pessoas boa sorte pra quem tá indo farm o evento farm a menina eu zo porque ela vale a pena